Cora! Ora, as pessoas, luz lá em cima! Porque ainda estamos a dizer, oh, people, lá ao fundo, em que estava na casa. I see you! E quando a música... ...a sua da gente... ...a minha mãe é isso! ...a minha mãe... ...a minha mãe... ...a minha mãe... ...a minha mãe... É isso aí, caralho! É isso aí, caralho! É isso aí!